Por causa da suspensão do feriado do Corpo de Deus, a Festa da Coca vai decorrer este ano, de 31 de maio a 2 de junho. Serão três dias dedicados às festividades religiosas, sendo este um dos eventos mais emblemáticos do Conselho de Monção. Erogámos com esse prestado, isto como tem uma forte cariz religioso, e como parte desta festa tem uma componente de igreja, de eucaristia e de procissão castiça, tivemos que dialogar com esse prestado, de forma a que se aceitasse a transferência das festas para o domingo imediatamente a seguir. E sabe, foi tudo acordado, e então as festas passaram para sexta, sábado e domingo. Um dos principais momentos da edição 2013 decorre no sábado, com a promoção de animação para os mais pequenos no Cineteatro. O Dia Mundial da Criança ficará também marcado pela entrega dos prémios do concurso de escrita Era Uma Vez o Rio Minho, na Casa do Corro. Propositadamente, pusemos no programa atividades ligadas à criança e ao jovem. Temos animação infantil ao juvenil no Cineteatro, temos uma entrega de prémios de um concurso de literatura, portanto, escrita, que vai ser feito na Casa do Corro à Noite. Outro dos destaques no sábado será o Festival Internacional de Bandas Filarmónicas, a decorrer na Praça de Oladeu Martins. Este ano, o Sertame é organizado pela banda musical da Casa do Povo de Tangilo. Convidamos as bandas que achamos que nos diam oferecer uma boa qualidade musical, que são elas a banda de Velinhos Pós-End, a banda musical de Salva Terra do Minha Espanha, a banda musical de Pedro Pinheiro Sintra, e a banda musical de Monção, do nosso Conselho, e a banda musical de Tangilo, que é a banda organizadora. Além da música filarmónica, a Festa da Coca será também animada por diversos grupos de bombos no domingo. Este, que é o principal dia do Sertame, e que terá ainda como pontos altos o cortejo etnográfico, a procissão solene e o tradicional combate entre o São Jorge e a Coca no campo do Soto. Temos uma alegoria das freguesias, que é o cortejo etnográfico, que vai decorrer pelas 15 horas. Se não me engano, estão 23 freguesias inscritas. Cada um mostrará numa metáfora, que vai num caminhão ou num trator, o bom que a sua freguesia faz. Depois haverá a Eucaristia, não se esqueçam que esta festividade tem um forte cariz religioso, a Eucaristia. Depois segue-se a procissão, a procissão castiça. E depois há o combate famoso, o combate mítico, o combate entre o São Jorge e o Dragão, num local já habitual, no Soto. Reza a história que caso vença São Jorge, haverá uma boa colheita de vinho alvarinho. Se a Vitória sorrir à Coca, aproximam-se tempos difíceis e de grande incerteza. O confronto entre o bem e o mal está agendado para domingo 2 de junho, pelas 19 horas. À Vila Minhota são esperados dezenas de visitantes.